A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos tentar falar com a Isabel Ramos, uma habitué nestas andanças. Isabel, boa tarde. Com este, são quantos vinhos de Madara para si? Agora foi uma pergunta dramada, mas se não estão aí a 14, ou 13 ou 14, já há alguns anos. Já conhece isto, claro? Quase. Não, dá, 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 dá a experiência e também o conhecimento da estrada ao longo do campeonato que vamos tendo ajuda-nos a fazer um melhor vinho de Madara. As expectativas para a prova chegar ao fim? Sim, chegar ao fim, numa prova tão dura é sempre importante, claro que vamos lutar nas nossas classes e tentar ter a vitória nessas classes, mas isto é um rally que se sabe que é muito duro, é preciso a máquina, está muito calor, o que não nos ajuda a nós fisicamente nem ao carro, mas vamos lutar contra isto tudo. Obrigado, Isabel Ramos, a única piloto feminina nesta edição do Vinho de Madara, que curiosamente é a única mulher ao volante, mas isto tem até, há várias mulheres que vão dar notas, vão-se sentar no banco do copiloto, incluindo até a navegadora de Isabel Ramos. Temos mais um concorrente, agora com o Mitsubishi Lança, vou tentar ouvir-lhe, boa tarde, expectativas para, não sei se me consegue ouvir, agora sim, expectativas para este rally? Para já, são porreiras, são boas, vamos ver como é que corre agora a super especial e a gente vem para se divertir. É uma estreia por cá, não? É, primeira vez que vimos à Madeira. O que é que achou? Já passaram nos troços todos em reconhecimento, o que é que achou? Achámos poucas vezes a passar, são troços que dão um bocado de trabalho e duas vezes é muito pouco, mas pronto, vamos fazer o nosso melhor. O carro já tem os seus aninhos, mas ainda é um carro, pelo menos para o espetáculo ainda dá, não é? Dá, dá, e é aquele guerreiro antigo que ainda dá para fazer um bocadinho de guerra também, no meio dos outros. Muito obrigado, Vasco Ribeiro, concorrente com o número 21 de porta, também à espera para controlar aqui no pódio. Faltam, sensivelmente, 28 concorrentes para encerrar esta cerimónia de abertura no pódio da Avenida Riaga, Paulo Almar. Muito bem, e aqui, Marcos Sousa, ouvimos esse recadinho, se diz assim, se pode dizer, do Vítor Ribeiro, dois passagens, mas é o que diziam os regulamentos, não é? Exatamente, os regulamentos são bem claros, e há cumpridos, mais nada, são duas passagens, e é isso que todos os pilotos só podem ser obrigados a fazer, não podem fazer mais, não convém fazer menos, especialmente pela primeira vez, mas sim, é isso que o regulamento prevê, e é isso que todos os pilotos têm que cumprir. Há ano passado, aqui o A.S. e o Anjo também comentaram dos nossos diretos, a que abriu o livro, disse que viu o Jean Domenico Basso, para aí um mês antes, a treinar no Vim Andar, na altura quando ele veio de super-milite. Era comum, há muitos anos atrás era comum. Quando o Basso veio a se calhar para cima, até tivemos uma situação com o Miguel Campos, que foi desclassificado de um rally, internacional, foi, assim, de apanhar-me a fazer os seus reconhecimentos fora das datas previstas. Estava a fazer o trabalho de casa bem demais. Estava, estava. Mas não é inédito, digamos assim, havia muitos pilotos, e há, pelo menos antigamente havia, hoje em dia, mas havia muitos pilotos a fazer os reconhecimentos, mas há outros que nos dava mais jeito, não digo no Vim de Madeira propriamente dele, porque há dois dias, e as pessoas normalmente tiram férias para preparar esta prova. Mas nos rallies do regional acontecia com alguma frequência, as pessoas fazerem os seus reconhecimentos da forma que melhor lhes desse jeito, que a sua vida profissional também permitia. David Teixeira Fernandes, mais diálogo com os pilotos? Duarte Ramos, já aqui para controlar, não sei se ainda temos tempo para uma pergunta muito rápida. Duarte, as expectativas para este rally? Antes de mais, boa tarde. As expectativas, como tenho estado em casa a ver os outros passarem, é tentar chegar ao fim, acima de tudo divertir, acima de tudo terminar o rally, é fundamental. Este também, já com este, já são muitos Vim de Madeira? Já são alguns, é verdade, já são alguns, por isso faz falta terminar mais este para ficar na história. Obrigado. Obrigado, Duarte Ramos, irmãos Ramos, a bordo deste Mitsubishi, o que são nove, e agora já a se aproximar José Camacho, vou tentar também falar com ele, vou ter que abrir a porta do carro. Jaca Camacho, boa tarde, o que é que se pode esperar do Jaca Camacho neste Vim de Madeira? Esperemos fazer um rally ao ataque, mas sabemos que o rally de Madeira é uma prova extremamente dura, já são alguns anos de vinhos Madeira, vamos arranjar um ritmo, tentar andar a um ritmo forte, mas sempre a tentar poupar a mecânica, que é esse o objetivo, que é, eu sou um rally muito molidor, visto que também as condições climatéricas estão com temperaturas elevadíssimas, e isso é um desgaste imenso para os países e também para a mecânica. A máquina devolou algum cuidado especial para esta prova? Sim, a máquina foi feita uma revisão, pronto, de retina, foi feita uma revisão de todos os vistas do carro para fazer um rally de Madeira e para tentar fazer um resultado. Camacho, muito obrigado, o Jaca Camacho também a controlar aqui junto ao pódio, com alguma dificuldade para fechar a porta do Fiat Punto, um carro já com alguns anos, mas sempre muito engraçado. André Silva também já junto ao controle, direi boa tarde, tudo preparado para um 3 dias andar depressa e bem? Sim, está tudo preparado, fomos ao check-down para ver como o carro estava, está tudo ok, agora vamos aguentar com o calor, elevar o carro até o fim e se possível ganhar a RC4. Tendo em conta que as contas estão assim tão apertadas, entre os 3 primeiros do grupo RC4, é sempre a pensar nos pontos para o campeonato, este é um ponto. A gente só tem um objetivo, que é ganhar, e penso que todos os outros também, por isso vamos todos para ganhar, de certeza. André Silva, controlado também, piloto com o número 24 de porta no Citroën C2, é um dos 3 pilotos, juntamente com o Bruno Fernandes e com o Francisco Camacho, já controlaram os 2, é um dos 3 pilotos, como dizia ele, que está na luta acesa pelo grupo RC4, a nível da campeonato regional. Os 3 primeiros estão apenas superados por 6 pontos, e tendo em conta que falta apenas o rally vim a dar e mais uma prova para encerrar as contas, há tudo muito aberto. E dizia que o Bruno já tinha controlado em Garém, afinal está deste lado. Bruno, também o rally para fazer é pensar sempre nos pontos para o campeonato. Boa tarde, sim, portanto, o Barra A8M tem esse pressuposto, não é? Principalmente chegar ao fim, vamos tentar, logicamente, fazer uma boa colheita de pontos, vamos ver se é possível, é um rally exigente, um rally muito extenso, as condições meteorológicas, parece que vai ser com muito sol, e ainda bem, mas vamos lá ver. Ainda bem para quem está na rua, vocês vão acessar, literalmente. Literalmente. Muito obrigado, meu rally. De facto, é emocionante o calor, eu quero me aproximar das portas dos carros, é emocionante o calor que se sente dentro das viaturas, de facto, muito, muito quente. Mais um piloto aqui, um regresso, há muito esperado, para alguns fãs de João Silva, João, dois anos esperado, um regresso agora em grande, foi estabilhando pouco a pouco estas sensações, e agora está tudo já no ponto. Sim, foi um regresso, em grande não foi muito, mas foi um bom regresso, que a mesma viatura, aos poucos já está tudo a ficar nos aixos, hoje no chequedão já andamos num ritmo interessante, Sinto-me confiante, claro que ao longo do rally as coisas vão melhorando, espero não cometer nenhum erro, estamos confiantes, estamos concentrados, agora é deixar o rally andar. Para quem acompanhou, para quem acompanha os rallies, habitualmente, sabe que antes desta paragem, pá, tiravas tudo o que havia para tirar deste cli, só faltava o ganido. Vamos ter um João a esse nível outra vez, mas está ainda muito decente. Acredito que sim, vamos andar bem. Obrigado, João Silva e Rui Rodrigues, uma estreia desta dupla, ou seja, é a primeira vez que os dois fazem equipa, para este vinho mandar um regresso, após dois anos, essencialmente sem competição, João Silva a tirar o cli da garagem, para voltar à competição. Paulo, aproveito mais um piloto, concorrente com o número 21 de Porta, boa tarde, expectativas para este vinho mandar? Olá, boa tarde, expectativas são boas, para mim é a segunda vez que estou neste rally, estamos a lutar pelo campeonato nacional, duas rodas metrizes, vamos ver o melhor que conseguimos fazer. O rally será todo feito a pensar nesses pontos para o campeonato nacional? Sim, o nosso principal objetivo são os pontos para o campeonato nacional de rallies, duas rodas metrizes. Está preparado para um rally de três dias, com muito calor? Sim, eu tenho feito o campeonato ibérico, o troféu ibérico da Renault, onde fazemos rallies também de 200 km, 200 e qualquer coisa de quilómetros, temos algum ritmo já e estamos preparados para isso sim. Muito obrigado, tempo muito curto para os concorrentes falarem connosco, uma vez tem que controlar, com o concorrente número 21, com o Renu Clio, uma viatura também recente, muito bonita. Agora Paulo Neto, com o Citroën, já não é um historiante nestas andanças. Paulo Neto, boa tarde, também veio a Madeira uma vez mais a pensar no campeonato nacional. Boa tarde, sim, vamos a pensar no campeonato, vamos tentar fazer uma prova que nos dê pontos, os mais pontos possíveis, claro, mas vamos tentar olhar para o campeonato. Sei que há dois anos, não falho a memória, fez a festa do título cá na Madeira, e este ano já não acontece. Não, este ano temos que penar mais um bocadinho, mas é verdade, há dois anos fomos campeões aqui na Madeira, é um rally que eu gosto muito, vamos ver se vai que está bem. Obrigado, Paulo Neto e Vitor Hugo com este Citroën, uma máquina também já com alguns anos, Paulo Neto que há dois anos, sensivamente, na edição de 2014, fez a festa do título nacional na classe das duas rodas motrizes. Paulo Neto, agora com o Porsche, se aproximar também daqui, Paulo Neto a desligar a viatura, o que nos ajuda um pouco. Paulo, boa tarde, desculpe por abrir a porta assim, fazer-me de casa as expectativas para o rally. Bom, as nossas expectativas, em princípio, é chegar ao fim, é o nosso desejo, nós nunca fizemos esta prova, para nós é uma curiosidade nova, e por isso vamos andar a tentar chegar ao fim, pelo menos, que é o nosso objetivo. Esta manhã esteve no check-down, não houve toques, não houve nada, estou satisfeito com a viatura? Sim, sim, a viatura foi toda revista, nível de travão, de embriagem, tudo isso, está tudo ok. Muito obrigado, Paulo Mendes, do Porsche 993, um dos pilotos madeirenses também a controlar aqui junto ao pódio, na Avenida Arriaga, Paulo. Muito bem, a reportagem do David Tacharo Ferdandes a falar com o Paulo Mendes, outro piloto do nosso campeonato, o campeonato regional, sobretudo aqui um piloto também a marca, e comentávamos aí off, que gosta de estar nisto, porque lhe dá particular gozo participar neste... Entrou relativamente tarde para o mundo dos caldeiros, mas entrou em boa hora, com uma máquina fantástica, com estes esportes que são lindíssimos de ver passar, e é isso, é bom ter gente saudável, lembro-me um piloto que tem o palmarés invejável, que é o Conceição, que também tinha um... Há pessoas que falam nos gentleman drivers, e é um pouco isso, tem a ver com a educação de cada um, e notamos que ele foi para os caldeiros sem a grande preocupação nos resultados, nem com o protagonismo que advém do desporto em si, mas vem para se divertir e para gozar a máquina que tem, e é um excelente piloto, tenho acompanhado as provas dele, algumas dele, tenho tido alguns problemas com a viatura... Mas também não é fácil também tripular este carro? É muito difícil tripular este carro, vou pegar nas palavras do Alexandre Camacho, que diz que isto não é um carro de ralé, é um carro com certeza de ralé, porque faz ralés, mas não é um verdadeiro carro de ralé, porque é um carro muito complicado de se conduzir, tração traseira, com muita potência... Um carro passado mais para pistas? Penso que sim, penso que sim, sem dúvida nenhuma. Para isso aqui também é este dado curioso, que também comentávamos há bocadinho, o Romano Dumas, com um carro que já com as explicações feias, ou seja, com muita potência, se calhar fica mais equilibrado, a ver a comparação com estes esportes, o que é que conseguirá fazer? Exatamente, mas ter atenção, que tem menos potência, mas é um carro com 4.000 de cilindriada, com restritur, com 400 cavalos, enquanto os que cá andam, eu sou um motor mais fraco, com menos cavalagem, apesar de não ter restriturado. E o peso também. Exatamente. E o peso também. O Gil Freitas é outro dos pilhotos com outras ambições, penso eu. Muito sinceramente e pessoalmente gostaria de vê-lo com outra viatura para ver onde é que ele se situaria, mas pelo que ouvi dizer, pode ser que seja um greve, vamos lá ver. Vejo que também estás bem informado. É importante lhe dar outra máquina para também saber que andamento se é que terá, porque é um pilhoto muito rápido, com o sangue muito quente, e gostaria muito sinceramente vê-lo com uma viatura mais adaptada ao seu estilo de condução. O Vasco Silva, já há pouco falamos nele, o Vasco Silva, também filho de um antigo piloto, também o Luís Faria, que entra no capítulo dos dinossauros. Como disse há pouco o Luís Faria. É com uma grande satisfação, que vejo mais um talento. Com muito potencial, sim. Novo talento e com o que é preciso, acho que ele está a evoluir bastante para essa. Ele adaptou-se bem. Ele adaptou-se muito, muito, muito bem. Nota está mais à vontade e tudo. E é pena não haver mais novos pilotos. Também é a vontade de se apagar. Sim, sim, sim. Mas ele está sendo bem no carro de duas rodas motoreses, com quatro rodas motoreses, que também faz alguma diferença. Aqui o principal adversário tem sido no campeonato regional, os dois têm discutido as vitórias no RC2N, que é o Filipe Pires, com o Vasco Mendoza, também já um piloto muito habituado a este Rallying Madeira. Ele dizia-me o 15º, o 16º Rallying Madeira. Já não me recordo bem. Isso faz, senhor. Os dois protagonistas, no caso tanto do Filipe como o Vasco, vai ser engraçado neste Rally, vai ser gostado, porque ambos os dois precisam de disputar o... O Filipe, na minha opinião, é uma atuada mais calculista. O Filipe, a todas as provas... Faz aqueles cálculos todos, faz as contínuas. É, às vezes também faz o fato de um só, também que é preciso também. Ajuda e falha. Parece sempre quando eu estar em quatro equipes, dá-se qualquer coisa... Este dado interessante e engraçado que o Marcos estava a falar, o Filipe faz ali aquelas contas todas, se não tiver que arriscar ali no arrisco para garantir mais uns pontos aqui, o Filipe não deixa nada de bom acaso. Ele, penso que, à frente da FUPAC, é a pessoa que mais sabe de pontuações e de resultados, porque ele acompanha aquilo de uma forma... Ele está a acabar o rally, está no pódio, já sabe... É que a categoria que ganhou e onde é que se mudou mais ponto. Exatamente. E muito bem. É isso que ele vende aos seus patrocinadores e é isso que faz com que ele ande aos 15 anos a fazer provas a um alto ritmo, que ele tem um Mitsubishi, uma evolução 10, é um carro muito bom. Não é um R5, mas é uma excelente máquina que me dá grandes emoções de lutar pelos pódios. Ele está, penso eu, se acabar este rally Vinho Madeira, passa para a segunda do campeonato regional. E, portanto, está a fazer um campeonato de pernilha. E o cuidado dos quilómetros, esta manhã, no check-down, como é que correu? Foi bem, tivemos um ligeiro percalço em que fizemos um peão em quinta velocidade. Mas é normal, felizmente não aconteceu nada, podia ter sido um bocadinho complicado. Os rallies são assim, também estávamos a fazer alguns testes a nível de suspensão. Vamos lá ver como é que está a rola. E muitos quilómetros pela frente, com a temperatura muito alta. Vamos lá ver como é que correu. Obrigado, Filipe Freitas, que esta manhã fez um peão, que curiosamente as câmaras da RTP captaram essas imagens de Filipe Freitas no check-down, na zona dos cardais, a ter um pequeno deslize, que sem grandes consequências para não ser nenhumas consequências para a viatura. fazer um peão de quinta velocidade no Porsche, ver as imagens como vimos, lá dentro do carro, não deve ter sido nada agradável ter vivido essa situação. Pouco também antes do Filipe Freitas, víamos o Elias Barros, que é um piloto também, está cá pela segunda vez, com outro Ford Fiesta R5 da PB Racing, depois o carro de Vieira, que esta manhã, como disse há pouco, o Marco Sousa, fez um segundo tempo muito bom, o que aqui só vem para quem gosta do rally, quem gosta da modalidade, deixa já de haver alguma luta, mais um piloto assim já a mostrar, atenção, contem comigo, que eu estou aqui também para fazer frente e fazer bons tempos, a ver se vamos, se confirma ao longo da prova que além da velocidade também, este rally vim a dar, é uma prova também de resistência, que há de máquinas e pilotos a fadiga, depois, por exemplo, no dia de amanhã, começam pelas 10, e depois vamos pôr-lo a noite dentro, até um rally que também é preciso. Talvez um aumento da temperatura brutal para este fim de semana. Que não venha ajudar nada, não é? Não venha ajudar ninguém, não venha ajudar os pilhotos, as máquinas, sofrem com certeza com isso, e a própria preparação dos pilhotos e com os pilhotos vai-se fazer sentir, ou seja, quem tiver mais bem preparado, tiver oportunidade de ver nas redes sociais a preparação do Alexandre Camacho, se calhar aproveite bem, a promoção que tem tido, mas ele teve o cuidado de se prepararem muito bem para a prova, pensou. Sim, sim, e espero que os outros pilhotos também tenham-se preparado dessa forma, porque realmente é muito duro, são temperaturas elevadíssimas dentro dos carros, são... as pessoas diziam, ah, vão sentados, mas vão sentados, mas é um esforço brutal, são muitas horas dentro do carro, são muitas horas numa posição não muito cómoda, e concentração, e dentro do carro estes pilhotos não abrem os vidros, não de quanto a algum calor não abrem os vidros, portanto... Não há ar condicionado, não há nada disso. Estão ali com roupa, com roupa preparada para incêndios, que por si só é muito quente também, e portanto, é... é... tem que estar bem preparados fisicamente, porque senão as coisas vão começar a falhar e os tempos não vão aparecer como deveriam. Claro. Vimos há pouco uma imagem do Romano Dumas com o tal Porsche, até aqui que foi convidado e recebeu com agrado esse convite e cá está, em declarações esta manhã ele disse-nos isso mesmo, e por isso, deu uma forma também de agradecimento por imagens da Ilha da Madeira, também que é uma forma de promoção da nossa ele. É, eu tive a oportunidade de ver a página dele na net, um período com o Paulo Marejo invejável realmente, e andou pelos canos todos da competição automóvel. E por si só atrai muito público, há muitas como tu, muitos curiosos vão lá ver a página. Além disso, traz o copiloto. É o copiloto com mais participações no WRC. Diz-se-nos hoje também a entrevista que nós preparámos, o David, teve uma conversa com ele. Sim, David. Em te ouvir, a ti, aos convidados e ao estúdio, devido ao barulho das máquinas, mas vamos continuar aqui com a reportagem, parte da armada estrangeira já passou aqui pelo pódio, agora é um homem da casa, Miguel Nunes, mais alguns quilómetros esta manhã no check-down, que tal se está a adaptação ao cabo? Acho que está feito dentro do possível, não é? Se pudéssemos rodar mais, tanto melhor, mas não é possível. Mas sentimos-nos bem, sentimos-nos confiantes com o cabo, vamos a ver como é que podemos estar em relação a todos os adversários. Aqui a duas horas o coronómetro começa a andar, primeiro é para fazer devagarinho e certo. sim, eu raramente consigo fazer bons tempos aqui na Avenida do Mar, é uma coisa que eu tive que faço sempre com muita cautela, penso que não há de ser muito diferente este ano, mas vamos tentar não perder muito tempo para todos mais ativos. Obrigado, Miguel Mendes, ouvi assistir ao relógio de João Paulo em contagem decrescente para controlar aqui, o gali ainda não começou em termos competitivos, mas aqui já há tempos para cumprir, agora, Bruno Magalhães, vencedor em título desta prova, Bruno, boa tarde, parece que não começou bem desde que chegou à Madeira e agora, como é que estamos? Já fez-me de alguns quilómetros esta manhã com este carro, como é que está a sentir? Sim, temos, portanto, a necessidade de adaptar ao carro o mais pressa possível, onde tivemos o check-down foi importante para tentar perceber mais um bocadinho e agora, tentar cobrar o ritmo rapidamente e tentar começar bem o rally, isso é que é importante. Primeira classificativa, já para fazer um bom tempo? Claro, vamos ter... Vamos tentar... Não se ganha nada? Sim, não se ganha nada e pode-se perder tudo, mas todos queremos andar o mais pressa possível desde o início. Bruno Magalhães, vencedor da edição do ano passado, aliás, vencedor de quatro edições da prova madeirense, é o grande experto, caso vença este ano, o piloto acaba mesmo por fazer história, sendo o piloto que mais vitórias tem no Vigo Madari, nunca ninguém venceu em cinco, edições desta prova madeirense, agora, outro ensolar, Ricardo Moura, Ricardo, este ano, como é que está a sentir para o Vigo Madari? Ah, este ano, mais do que tudo, gostava muito de terminar o rally, não tem sido possível nos últimos anos, ainda por cima com dois acidentes bastante difíceis e bastante aparatosos, portanto, este ano era ótimo conseguir terminar a prova, não tenho qualquer tipo de necessidade de resultado, porque não estou a disputar nenhum dos campeonatos aqui em Vum Levit, e portanto, gostaria sobretudo de deixar um agradecimento muito especial mesmo à Sócio Correia, a uma empresa que nos tem ajudado, sobretudo aqui nas nossas prestações na Madeira, e a eles que devemos essa participação e essa possibilidade de melhorar. Muito obrigado, Ricardo Moura, piloto açoriano, que nos últimos anos tem sido azarado, nas duas últimas edições acabou por ter um despista para todos, não terminou nenhuma dessas edições do Rally enfim, Madeira, no entanto, anda de pé quente, venceu o Rally dos Açores, o Rally da Terra Natal. Agora, Miguel Barbosa, um estreante na prova madeirense, também um rookie nesta coisa dos Rallys de Asfalto. Miguel, mais alguns quilómetros esta manhã, como é que tem sentido? Está mais adaptado ao Asfalto Madeirense? Sim, aos poucos vamos nos adaptando ao nosso terceiro Rally de Asfalto, começámos este tempo com a nossa a fazer Rallys, é um novo desafio, sem dúvida que o Rally da Madeira é um grande desafio pela tecnicidade dos seus troços, mas também é uma excelente prova, a organização é muito reconhecida, desde terça-feira que tem sido espetacular, tudo, o público tem acorrido em grande massa, portanto, está tudo montado para um grande espetáculo. Miguel, muito obrigado, bom Rally, assim, Miguel Barbosa, um estreante na prova madeirense, dizia, mas também, que já tinha vindo à Madeira para ver que o Rally este ano vai competir com uma máquina bastante competitiva, um Skoda Fabia R5, Miguel Barbosa, que é um dos especialistas em todo o terreno, aliás, ex-campeão nacional de todo o terreno, agora, um piloto da casa, Alexandre Camacho, Alexandre, boa tarde, alguns problemas por resolver, penso que ainda ontem, hoje, a máquina está no ponto para, daqui a pouco, começar a contar, para ser a série. Sim, digamos que está um pouco melhor, agora, só hoje, ou mais amanhã, é que vamos ver como é que vamos estar. Adivinha-se, muito público na Via do Mar esta tarde, é para andar devagarinho e certo ou para dar algum espetáculo também? Não, vamos andar o máximo, o mais rápido possível, mas obviamente sem correr riscos. Esta manhã, sei que foram no shutdown, trouxe mais recordações. O furo já ficou hoje, amanhã já não há furo. Obrigado, Alexandre Camacho, piloto madeirense, este ano com o Peugeot 208, também R5, apontado, obviamente, como um dos candidatos à vitória. Miguel Campos, número 3 de Porta. Miguel, boa tarde, o shutdown, este ano em Anang, como é que correu para si? Correu bastante bem, nós andamos a tentar melhorar o carro, o shutdown aqui é muito a subir, o nosso carro tem uma caixa muito longa, amanhã é que vamos ver como é que vai ser com as subidas e descidas, penso que o nosso carro tem um setup bom, agora falta começar o rally para vermos como é que estamos em relação ao resto da concorrência. Tinha algum pequeno recalço, coisa para resolver rápido, não é? Não, não tivemos a ser nada especial, do resto, não temos nada a registrar. Obrigado, Miguel Campos, piloto português, que é navegado pelo madeirense Vítor Calado, Miguel Campos, que venceu o Rally Vinho Madeira em 2003, se não me falha a memória, na altura com o PJWRC, continuamos já em contagem de crescente, número 2 de Porta, é o Pedro Meirelles, eu gostava de falar com ele, mas não sei se consigo, e que só consigo falar com ele se ele se aproximar da minha zona, é-me impossível, por motivos técnicos, chegar perto do Pedro Meirelles, ele já percebeu o nosso sinal, está-se aproximando. Boa tarde, Pedro, desculpe, mas é impossível nós chegarmos àquela parte em direto, como estamos para a RTP Madeira, mais alguns quilómetros esta manhã, depois do Rally do Friado, que termina o segundo lugar, com expectativas para o Rally, tudo preparado, tudo no ponto? Sim, está tudo preparado, está tudo no ponto, hoje foi uma última afinação que fizemos no carro, foi só mais, para ver se estava tudo direito, estamos conscientes, vai ser uma luta bastante difícil, o naipo de pilotos aqui é fortíssimo, e portanto, vai ser um rally, acho que é extremamente competitivo, nós da nossa parte vamos dar o nosso melhor, para tentar nos dar o melhor resultado no Campeonato Nacional. Obrigado, Pedro Meirelles, Mário Castro, já me fazerem sinal, nós não podemos, de forma alguma, atrapalhar o trânsito, Pedro Meirelles, Mário Castro, partem com o número 2 de Porta, falta apenas o número 1, piloto prioritário, José Pedro Fontes, que também já assumiu hoje, que quer vencer o meu rally, estou a tentar fazer sinal, para o José Pedro Fontes, aproximar. José Pedro Fontes, é rapidinho, boa tarde, o rally começa a se ganhar desde a primeira, logo à tarde vai andar rápido, certo? Sim, embora seja uma prova que pouco se ganha e muito se perde. Muito obrigado, José Pedro Fontes, que esta manhã já fez o melhor tempo no check-down, nos testes oficiais para este rally, piloto que é, como costuma ser, habitual, navegado por, e neste ponto, José Pedro Fontes, onde passado terminou na terceira posição, esta prova, este ano já se assumiu como um dos candidatos à vitória. Muito bem, então, no pódio, carro número 1, o líder do campeonato nacional, o campeão nacional também em título, o José Pedro Fontes, navegado por e neste ponto, ele está a partida para este rally, Vinho Madara, será o último carro a deixar esta zona, depois vão para o parque de assistências, depois o tal reagrupamento, depois o reagrupamento, e depois então a prova especial de classificação. Luís Faria já em jeito de balanço, portanto agora começa a tal prova espetáculo onde nada se ganha, muito se perde, portanto de grande dia de amanhã, as expectativas que terás, se fosse para te acertar no Euromilhões, isto é difícil, não é? Não é, é difícil, claro, apontar com o Vê-se todo, é muito difícil, mas penso que vamos ter, uma época já estávamos a comentar, penso que vamos ter um 3 ou 4 para voltar pelo título, outros vão ver até onde é que podem lá chegar, tanto os que estão no campeonato nacional como o campeonato regional, ainda é outra situação, o Moura, ainda não percebi onde é que vai se entrar, se entrar. tem empenhado dois valentes sustos nos últimos anos aqui na Madara e isso às vezes é difícil de limpar da memória, foi por isso que ele veio aqui ao Rádio do Fael. Eu aposto, sinceramente aposto ao nome do Magalhães ou ao Alexandre ou o Miguel Lutos, claro que preferia que fosse um... Um Magarese. Não vou dizer qual, que preferia. Fica chato. Vemos ali também a zona de parque fechado, não é parque fechado, é um reagrupamento onde a organização pretende que os pilotos e as equipas estejam ali em convívio com o público, o marco super especial daqui a pouco, na medida do possível para as equipas cumprir sem perder muito tempo porque o grande dia é amanhã. É, exatamente isso que vai na cabeça de todos os pilotos, pelo menos com ambições na frente, é perder o mínimo possível para a concorrência. Isto é o mero quase formalismo, digamos assim, esta super especial, não tem, do ponto de vista técnico, grande dificuldade. É basicamente isso, é fazer uma boa escolha de pneus, mas também neste caso não há grandes escolhas a fazer, está muito quente, portanto, essa decisão está feita, é realmente tentar entrar bem, que é para perder o mínimo de segundos possível, mas o rally realmente vai para a estrada amanhã. Só curiosidade, quem ganhou esta super especial o ano passado foi o Roberto Consani, vamos lá ver se, onde é que ele se situa e eu tenho muitas esperanças, muito sinceramente, no Romano Dumas para ver o que é que ele vai conseguir fazer, pelo menos nessa super especial. O resto do rally vai ser. Sim, claro. Muito bem, está tudo dito então, Marco Souza contigo daqui a bocadinho já, Luís Faria, muito obrigado pela participação, espero que tenhas gostado. Muito obrigado. Nós gostamos e agradecemos a disponibilidade que lá está. Vamos por aqui passar várias pessoas ligadas à modalidade para nos ajudar nestes comentários dos vários diretos que temos preparado. Voltamos daqui a pouco por volta das 19h15 para lhe mostrar as emoções da primeira prova especial de classificação. Até lá, fique bem, fique sempre com a sua RTP. bora, direita 5, esquerda 3 menos, fecha para 2 mais, e direita 3 mais 50, direita 3 menos, abrindo 60, direita 3 mais curta 80, direita 3 mais curta 15, esquerda 3, abrindo 60, lomba sobre direita 3 mais 40, esquerda 3, fecha 7, 60, direita 4, 50, esquerda 2 mais, fecha 60, lomba sobre direita 3 mais, longa tarde, para direita 3 mais curta, esquerda 4, para lomba sobre esquerda 3 mais, curta 120, atenção à travagem direita 2 menos, abrindo, com esquerda 4, 150, esquerda 3 mais, fecha, direita 3 mais curta 50, lomba 30, direita 3 mais, abrindo 80, direita 3, curta 100, direita 3 mais, curta 50, esquerda 4, a travar 20, esquerda 3, curta 50, direita 2 mais, 70, esquerda 2 menos, direita 3, e vamos para o fim, direita 3, e vamos para o fim, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.